Sejam bem-vindos, galera, para mais um episódio de Projeto com o Zomboid. Estamos aqui na série Legado com a Sandrinha. Depois a gente voltar de uma viagem para buscar recursos para terminar a nossa base. Hoje a gente termina a nossa chaminé, cara. Estamos cheios de recursos ali no caminhão. Vamos trabalhar porque a gente tem muita coisa para construir nessa base ainda. Bora lá! Estamos aqui mais um dia. Estou olhando para um lado e aqui para o outro. Como sempre, para a gente ver se não tem nenhum NPC hostil aqui esperando para não dar um estilo. E aí, Lisa, tudo certo? Bárbara também está aqui. Cara, a roupa delas está suja, hein? Por isso que eu tenho uma reformada aqui. Acho que eu vou arrumar umas roupas novas para elas aqui. Elas estão puro sangue, coitadas. As duas, estão de guarda aqui. Bom, a gente tem bastante recursos aqui no caminhão. Se eu não me engano, para fazer a estrutura lá que eu preciso é cano de metal, né? A estrutura lá da chaminé. Deixa eu pegar já essa máscara de solda. Pegar um maçarico cheio. Opa! Preciso que eu vi alguma coisa aqui. Não. Cano de metal. Vamos pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Metalúrgica. É isso aqui mesmo que eu preciso, ó. Ah, é barra de metal. Não é cano, cacete. Devolve, devolve o cano. É a barra que a gente precisa. E vareta de solda que eu tenho lá dentro da base. Beleza. Vamos pegar aqui vareta. Ah, a metalúrgica está aqui no fundo, né? Essas caixas aqui no fundo. Exatamente. Vareta de solda. Pega uma inteira aqui. Beleza. Vamos subir ali em cima e ver como é que está o andamento da coisa. Porque eu não sei ainda se eu vou fazer mais um andar da chaminé, cara. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui primeiro. Andar de cima. Tomar cuidado para a gente não cair. Porque agora está perigoso construir aqui. Deixa eu dar uma olhada como é que está o gerador. Gerador informações. 80% ainda. Está bem de boa. Aqui está perigoso agora, hein? Vamos andar bem com cuidado aqui para a gente não cair lá embaixo. Ficou faltando aqui. Metalúrgica aqui. Bora lá, Sandrinha. Cuidado, hein, minha filha. Você está trabalhando em altura agora, hein? Parece que a Sandrinha é engenheira, né, velho? Ela já está acostumada com esse tipo de obra arriscada. Beleza. Agora a gente faz as paredes aqui. Depois eu venho desconstruindo esse chão de madeira que eu fiz aqui. Que é basicamente um andame, né? Para a gente trabalhar. Manda bem de boa aqui. Tá, então para fazer agora a parede... Eu ainda não tenho metalúrgica 8 para fazer a parede de metal level 2. Então a gente vai fazer a level 1. Três placas de metal por parede aqui. Beleza. Vamos buscar lá. Buscar lá. Sobrou... Opa. Sobrou umas barras de metal. Já vou guardando aqui no nosso estoque de metalúrgica. Que eu vou precisar depois, muito provavelmente. Deixa eu ver se tem alguma caixa vazia aqui. Vamos deixar elas descansar aí. Porque depois eu vou colocá-las para trabalhar, cara. Nossa próxima obra aí vai ser a garagem. Eu vou precisar de muita madeira. Eu vou colocá-las para cortar madeira. Apesar de que a gente fez um desmatamento aqui, né? Quando eu estava construindo o barco. Dos dois lados. Eu acabei com as árvores aqui. Tem um pouco para frente ali, ó. Mas aqui, ó. Que era uma floresta, mano. Acabei com tudo para construir o barco aí. Mas beleza. Está nascendo de novo. Vamos pegar as placas de metal aqui. Tomar cuidado agora. Com excesso de peso. Cair de altura. Cara. Eu acho que dobra o dano quando a gente cai, viu? Então a chance de a gente morrer aqui. Se eu cair é muito alta. Ah, é aqui mesmo. Cuidado, Sandrinha. Por favor. Não vai cair lá embaixo, hein? Toma aqui. Já vai fazendo aqui também. Ai, meu Deus. Cuidado, minha filha. Por que ela está fazendo tudo ao contrário, gente? Porra, é para cá. Ó, não tem chão ali, ó. Se eu tivesse vindo por aqui, eu tinha caído lá embaixo. Se andando, irmão, feita, hein, Sandrinha. O que é isso, hein? Ó, ali também não tem chão, ó. Em volta. Tomar cuidado. É para cá. Ficou faltando aqui. Cuidado, minha filha. Ai, meu Deus. Onde pode que ela está indo, cara? É aqui que você tem que fazer, ó. Aqui, ó. Você está de frente. Ai, meu Deus. O que ela vai fazer, cara? Ah, não vai cair, Sandrinha. Ela quer fazer do jeito mais difícil. Opa! Metalúrgica 7. Beleza. Bom, esse lado aqui já foi, né? Agora tem que desmontar o chão. Deixa eu ver o que eu preciso. Pegar a serra, né? Serrote, é. Beleza. Já vou guardando as placas de metal que sobrou aqui. Eu vou ver ainda se eu vou fazer mais um andar. Vamos ver como é que vai ficar. Talvez eu faça, talvez eu não faça. Não tenho certeza. Deixa eu pegar um serrote aqui. Já vamos desfazendo os andames lá no andar de baixo. Talvez eu vou subir mais um andar ainda nessa chaminé, cara. Mas eu ainda estou na dúvida. Eita. A gente tem bastante recurso ali. Sobrou bastante. Vamos ver como é que vai ficar até dessa altura aqui. Vou começar a desconstruir daqui, ó. O chão. Agora tem que tomar cuidado. Bora, garota. Cuidado pra não cair. Beleza. Desconstruir tudo aqui. Agora eu já vou fazer uma cerquinha aqui pra gente não cair aqui, né? Vamos fechar de volta. Tá feito mais um andar. Vamos dar uma olhada como é que ficou até esse andar. Eu acho que eu queria subir mais um, cara. Deixa eu subir aqui em cima pra ver. A gente tem mais um andar aqui. Na verdade a gente tem mais outro, né? Que é o do telhado aqui. Deixa eu ver. Cuidado. Nossa, olha onde que eu parei. Na beiradinha. A chaminé... Ficou ruim não, viu? Com essa altura aí. Acho que ficou legal. Subir mais? Será que vai ficar muito alto? Bom, vou deixar assim por enquanto. Vou deixar vocês comentarem aí, galera. O que vocês acharam. Deixa eu ver aqui, mano. Gostei, gostei. Mais ou menos. Ah, tá bom, vai. Qualquer coisa eu aumento mais um. Mais um andar. Eu acho que tá bom. Então a gente tem madeiras aqui. Já vou tentar adiantar algumas coisas aqui. Bom, aqui no alojamento tá faltando porta. A gente tem que buscar dobradiça, maçanetas. Pra gente terminar. Vamos terminar nesses detalhezinhos aí, né, cara? É, deixa eu ver aqui. Tá andando de cima. Aqui eu talvez vou separar também, mas ainda não tenho certeza onde é que vai ficar as coisas. Talvez eu faça uma parede aqui pra separar a área de estudo, que vai ser aqui, né? Biblioteca. Televisão. A cozinha ali eu também tenho que colocar mais algumas coisas. Tá faltando fogão na cozinha. Aqui eu tava fechando. Eu acho que eu vou terminar aqui já. Deixa eu pegar aqui a moldura. A moldura de porta vai no meio, né? Porque aqui vai ser a área de comando do nosso barco. Vamos assim dizer. Carpintaria. Ih, rapá. Ah, não tem prego. Deixa eu pegar uns pregos lá. Ali eu vou construir uns balcões, como eu construí aqui. A gente pode pegar alguns equipamentos, tipo um computador, essas coisas pra colocar ali, pra simular um controle mesmo de barco, né? Conforme a gente for luteando aí, eu vou encontrando, eu vou trazendo aqui. Tem prego. Ah, tem maçaneta aqui, dobradiça. Pega aí, mano. Tem cinco maçanetas. Tem uma sobrando. Eu já sei o que eu vou fazer, cara. Tô sentindo falta de imóveis no quarto da Sandrinha. Já vamos dar um talento aqui também? Vamos aproveitar. Tem uns pregos aqui. Primeiro eu tenho que fazer... Ah, eu tenho que vir aqui. Tenho que fazer gaveta primeiro aqui, ó. Na carpintaria. Ó, criar uma gaveta. Precisa de uma maçaneta. Beleza, criei. Depois a gente faz um... Tipo um criado-mudo aqui, ó. Pra guardar mais itens. Mesa com gaveta. É, não é uma mesa muito bonita, mas ela é útil. Ah, e? Aí cabe 10 quilos. Será que eu podia ter construído aqui também uma estante? Deixa eu ver se dá. Uma prateleira, quer dizer. Aqui, assim. Tá bom. Quer dizer... Ficou diferente com a janela, né? Ai, ai. Ficou bom, não. Ficou mais ou menos. Ah, não. Acho que não vai atrapalhar, não. Dá pra colocar uns itens de decoração ali em cima. Né? Tá bom, vai. Eu preciso... De um guarda-roupa aqui, ó. Na verdade. Isso aqui já tá cheio. Eu trouxe também a arada aqui. A gente não tem tanta roupa aqui, mas... Com certeza a gente vai ter mais. Então, eu acho que eu vou colocar um guarda-roupa aqui... Eu não sei mais o que eu vou colocar no guarda-sandrinho. Vai faltar só os pisos, né? Aí, beleza. Deixa eu pegar o resto dessas madeiras aqui. Vamos terminar essa parede. Eu tenho que buscar mais janelas. Tem que ver depois quantas janelas tá faltando. Aqui na frente não vai ter janela. Eu acho. A princípio não vai ter janela, não. Beleza. Já vamos fechando aqui. Vai faltar janela no andar de baixo. Outra coisa que eu vou fazer, cara. Eu vou pegar um gerador extra que eu tenho ali. Vou levar lá no posto de combustível. Porque aquele gerador de... Daquele mod de trailer lá, ele... Ele é meio bugado, cara. Eu acho que a galera comentou aí que eu realmente esqueci ele ligado, né? Ele acabou a gasolina. Mas eu não boto fé nele, não. Vou levar um que eu tenho aqui mesmo, que tá sobrando. Porque eu preciso encher meus galões de gasolina pra gente poder resgatar aqueles carros lá, né? Do último episódio. Ah, saco de gesso. Tem gesso aqui, mano. Pega esse balde de gesso aqui. Já vamos fazendo aqui, ó. Nesse andar. Acabou. Vamos... Então tem que encher o balde. Tem mais balde ali embaixo, né? Com água. Vamos pegar daqui mesmo, vai. Olha, eu pegando água limpa pra fazer gesso, hein? Sendo que eu tô do lado do rio aqui. É, isso não é o certo se fazer, não. Mas tá bom. Vamos fazer aqui, ó. Fazer um balde de gesso. Eu vou fazer o acabamento aqui. Eu vou ter mais dois ou três sacos de gesso guardado lá embaixo, né? Eu acho que dá pra fazer até na cozinha. Então vamos passando aqui. Acabou. Nossa, faltou um quadradinho. Vamos lá, fazer mais. Eu acho que eu devo ter mais lá. Vamos pegar a água do rio agora, hein? Pelo amor de Deus. Vai ter um balde cheio aqui com a água da chuva. Eu vou me encher isso aqui mesmo. Um monte de cadáver aqui morto aqui perto, cara. Tem que limpar isso aqui, véi. Fazer um muro aqui depois. A gente vai organizar essa entrada aqui também. Porque tá estranho. Opa, o gesso tá aqui embaixo. Vou fechar essa parede aqui também, né? Que essa aqui é a entrada de construção. Basicamente, assim, a parte mais tensa a gente já fez. Então não precisa mais da entrada de serviço ali. Ah, gesso aqui. Mais dois sacos, beleza. Dá pra fazer mais dois baldes de gesso. Com certeza tem muito mais gesso lá naqueles barracões lá de... De Riverside que a gente pode pegar. Provavelmente eu vou encontrar mais gesso também perto de Muldraug. Naqueles depósitos lá também tem. Então tá de boa. Dá pra gente passar em todos os lugares aqui. Esse combo daqui inteiro também eu vou passar gesso. Área de estudo, a cozinha também, né? Tem que ter um acabamento. Vamos terminar desse lado aqui. Depois eu vou fazer a cozinha. Ah, já dá uma outra cara, né? Vai faltar os pisos, né? Os pisos é a parte mais difícil, cara. Eu não sei se eu vou colocar piso em todos os cômodos. Só acho que só nos principais. Na cozinha, no quarto, né? Mas eu acho que não... A grande parte do barco vai ficar na madeira mesmo. Bom, consegui fazer a cozinha aqui, pelo menos. Fiz pelo lado de fora. Não sei como, mas fiz. Sobrou um pouco? Sobrou. Já vamos fazer nesse lado aqui. É, a cozinha. Deu pra fazer a cozinha certinho, cara. Mas o outro balde não dá pra terminar essa parede inteira que eu acho. Beleza, vamos gastar o último balde aqui. Depois eu vou fazer um rango. Vamos fechar a parte lá de baixo. Isso aí. Fazer essa obra andar, cara. Essa obra aqui tá igual... Sabe aquelas obras de prefeitura que os caras fazem o projeto e depois não sai a construção? Tá exatamente assim, cara. Obra de prefeitura isso aqui, mano. Não sai, mas nem cabestiga. Agora vai, cara. Ó, tá faltando janela aqui também. Hum, será que eu vou conseguir passar a gíça atrás desses estantes aqui? Acabou o gesso? Ah, acabou. Acabou. Por isso que não tá dando. Faltou dois pedacinhos atrás desses estantes ali. É, beleza. Tá bom. Ó, já deu um outro aspecto aqui também pra cozinha. Já deu uma melhorada boa, hein. Deixa eu colocar esse balde lá fora. Vou fazer um rango aqui agora que deu fome. Fazer um miojo, hein, mano. Vou pegar essa panela aqui, ó. Miojinho. E galera, como vocês podem ver aqui, ó. Eu tô fazendo na panela. E muita gente fala do micro-ondas. O micro-ondas pega fogo. Se eu colocar essa panela no micro-ondas, vai pegar fogo. Tá? Então não pode. No micro-ondas, só tigela e garrafa descartável, beleza? Não coloca metal, senão vai pegar fogo na base, mano. Tá me ouvindo? É, já fiz um miojinho aqui, mais ou menos. Miojinho de curry. Ó. Tira tédio, tira tristeza. Muito bom. Nossas fornalhas aqui também servem como fogão. Afinal de contas, é um fogão, né. Deixa eu acender aqui. Já vamos fazer nosso miojinho aqui, esperto. E, rapaz, o tempero ficou aqui. Eu não usei o tempero. O que eu usei? Usei sal, né? As paradinhas lá. Exatamente, galera. O que faz mal é o saquinho de tempero, viu? O Sandrinha nem quis colocar no miojo, velho. Então vamos apagar. Agora a gente pode usar de boa. A chaminé já tá praticamente pronta. E aí, galera? Tão servidos de miojinho? Uma errada é braba aqui, filho. Não passou ninguém aqui. Elas metem o aço mesmo, mano. Mete bala. Zumbi, NPC. Apareceu aqui, elas tão metendo bala. Vou fazer um muro legal ali, cara. Com o ponto de vigia pra deixar elas cuidando. Aí é de boa. De boa demais. Eu comi um miojo e não matou minha fome, não. Esse miojo tá que nem a vida real, cara. Você come achando que vai matar a fome. E você fica com mais fome ainda. Por isso que miojo engorda. Ele engana, gente. Deixa eu tomar um guaraná aqui. Eu sei que a Sandrinha tá precisando engordar. Ela tá com 71 quilos, ó. Sandrinha, você não tá engordando por quê, velho? Foda que você é fumante, né? Fumante é complicado engordar mesmo. Tem que comer porcaria, Sandrinha. Não tem nem um doce aqui, velho. Não tem, coitado. Aí, certeza. Vamos dormir, que a gente tem mais um pouco de coisa pra fazer. Tem que pegar madeira, na verdade. Pra terminar a obra que eu quero fazer ali. Beleza. Ó, daqui dá pra acender a luz, né? Da cama. Tomar aquele cigarrinho aqui, pós miojo. E vamos dormir. Aí sim, Sandrinha. Acordou 4 horas da manhã. Esse girador aqui eu vou levar lá pro posto, ó. Tá sobrando aqui. Sobrando assim, né? Tá de reserva. Mas eu vou levar pra lá. Vamos fazer um cafezinho? Pra gente já sair esperto. Ó, vamos fazendo copo aqui. Fazer copo de café. Agora eu tô com medo, cara. Eu ia esquentar isso aqui no micro-ondas. Agora eu falei do micro-ondas. Será que esse copo é de metal? Não é, né? Deve ser de vidro, né? Você não vai fazer isso comigo, né? Ó, o extintor tá ali do lado, ó. Ai, meu Deus. Pega o extintor. Ah, esse copo não esquenta, mano. Ó lá, ó. Drink de café. Não é igual a caneca. Ah, então bebe, vai. Ó, que legal esse copo. É o copo do mod de culinária. Copo lombau. É copo fazer drink. A gente já tomou um cafezinho nele. Beleza. Mas não matou a fome ainda, mano. Vou comer mais alguma porcaria aqui. Preciso de doce, cara. Preciso de coisas calóricas. Ó, marshmallow. Suco de uva. Bebe-se suco de uva também. Ah, dá pra fazer gelatina. Não, mas gelatina é light. Deixa eu deixar essa garrafinha de água aqui, porque dá pra fazer suco com ela. Beleza. Muito bem. Vamos lá terminar a obra aqui de hoje. O que falta aqui, cara? Vou fechar isso aqui, ó. E vamos levar o gerador lá pro posto, né? Esse é o plano. Não tem mais madeira, hein, mano? Tem que trabalhar um pouco. Vamos pegar um machado ali. É pouca coisa que eu preciso. Eu não vou colocá-las pra trabalhar hoje, não. A obra mais pesada vai ser outro dia, que a gente vai começar a construir a garagem, né? Fazer um muro ali, na verdade. Vou pegar esse machado. Qual machado será que é melhor pra cortar a árvore, hein? Vou pegar esse que tem inteiro. Deixar o meu machete aqui. Serra. Vou precisar também. Ah, tô com as dobradices e maçanetas. Tem que fazer as portas, né? Pegar o nosso carrinho aqui. Cara, eu acho que... É pra cá, né? Tá mais próximo aqui. Vamos lá pegar um pouco de madeira ali, pra gente trabalhar. Vou dar um adianto nessa obra aí. Cara, que desmatamento que eu fiz aqui, bicho. Não sobrou nada aqui perto, ó. Vou dar uma olhada, ver se não tem ninguém em volta aqui. A gente vai começar a trabalhar, porque eu não gosto de ser pego desprevenido, não. Aparentemente tá de boa aqui. Vamos lá. Vamos cortar essas grandes aqui, que dá mais madeira. Só que com esse machadinho pequeno aqui vai demorar, né? Ele não é um machado grande. Ele vai quebrar rápido também. Olha, já deu até calor. Cortar uma árvore só. Beleza, cortei cinco aqui. Já cansei. Vamos carregando aqui pra descansar um pouco. Vinte e cinco troncos. Cabe mais um pouco. Vamos pegar aqui de cima. Se não me engano, é trinta troncos que cabem nessa carretinha aqui, né? Alguma coisa assim. Beleza, trinta e seis troncos. Caramba, cabe mais ainda. Eu tô bem cansado. Tá bom, cara. Esses trinta e seis aqui... Vai dar... Umas noventa tábuas já, mano. Cada tronco dá três tábuas, né? Tá de boa. Bastante madeira. Essa carriolinha é muito boa, cara. Na moral. Eu acho que é melhor até do que aquele mod lá de carrinho de supermercado. Eu vou deixar esse carrinho lá fora, porque eu vou fechar essa parede aqui, né? E ele vai servir agora pra construir o muro. Beleza. Deixa o brabo aqui. Essa entrada aqui tá feia, mano. Muito desorganizada. Minhas joias ali, ó. Pra restaurar. Cuida aí, galera, que eu tenho que trabalhar. Vamos encerrar tudo isso aqui. 108 tábuas. Caraca, moleque. Muito bom. Preciso pegar... Não, prego tenho... Deixa eu só guardar esse machado aqui. Tô carregando peso demais. Ah, eu tenho um machado de linhador aqui, mas tá quebrado. Tem que arrumar ele. Ele foi arrumado oito vezes. Os outros... Esses machadinhos aqui, hatchet aqui. Esses aqui, aqueles machadinhos pequenos, né? Tipo machadinha, na verdade. Eles não são muito bons pra cortar árvore, não. Beleza. Já vamos fechar aqui, hein, cara? Quer saber? Já vamos vindo aqui, ó. O que que foi isso? Tá cacete. Que tirão. Ei, rapá. Olha o melhante ali. Pamela. Ah, Pamela. Escolhi o lugar errado pra aparecer. Cadê, cadê, cadê? Pega, pega. Escolhi o lugar errado, garota. Ih, rapá. Ué. Ah lá. Não, não, não. Ninguém vai colocar a vida dos meus NPCs em risco, não. NPC hostil aqui é recebido na bala. Volta aqui. Ah, é miserável. Tá fugindo, é? Ei. Nossa, um monte de madeira que tem cortado aqui, mano. Eu tinha até esquecido, cara. Faz tanto tempo que eu não venho pra esse lado aqui. Ei. Ah, é. Tem que ativar o PVP aqui, ó. Aí, senão eu não consigo acertar nem os NPCs. Vai, bora. Eita, cacete. Um tiro só? De ponto 22? Caraca. Sandrinha, você tá boa, hein? Picador de gelo. Coitado, né? Não tinha mais nada. Nossa, tava bem na merda. É, velho. Mas é assim que funciona, cara. É apocalipse zumbi. Nome vermelho, a gente sabe que ela ataca. Olha aí quanta madeira aqui. Posso colocar elas pra trabalhar, pra recolher essa madeira também, né? Vou fazer isso aí. Quando a gente for fazer o muro. A gente tem que trabalhar em equipe pro trampo render aqui, mano. Senão não vai, não. Sandrinha não consegue fazer tudo sozinho, não, bicho. Vamos lá. Fazer uma porta aqui. Porta do alojamento. Eu tenho mais maçaneta dobradiça, né? Tem, dá pra fazer a porta aqui da enfermaria. Então vamos fazer. Aqui, né? Porta da enfermaria, beleza. Beleza. Aqui eu coloquei já a paradinha de sangue lá que eu trouxe. Enfermaria aqui não tem nada demais. Na verdade, não tem nem lâmpada. Ah, eu acho que o gerador não alcança a ponta aqui, ó. Ou será que queimou essa lâmpada também? Não tenho certeza. Vamos averiguar isso aí depois. Ih, será que vai ficar bugado se eu desmontar daqui? Deixa eu ver. Ah, vai ficar bugado, ó. Vai ficar com terra. Não vai... Voltar água. Quando a gente constrói e desconstrói, fica bugado. Assim que merda, hein? Deixa eu ver. Caramba. Realmente, ó. Não volta água. Fica terra. E agora, hein? É, vou ter que deixar assim mesmo. Senão não vai... Vai ficar um arrasto de terra aqui chegando no barco. Vai ficar estranho. Vou fazer de volta aqui, mas vou fechar, mano. Depois eu vejo o que eu faço aqui, porque senão não vai... Vai ficar bugado a terra aqui. Ah, mas tudo bem. De boa. O meu toque deu uma leve atacada aqui, mas vai dar bom. Vamos fechar lá por dentro. Aê. Ah, tá bom, vai. Tá tomando forma, cara. Agora eu tô vendo vantagem. Eu tinha que fazer a porta principal ali, né? Mas eu gastei já as dobradiças. Só sobrou uma saneta. A gente tem que pegar mais dobradiça das casas quando for lutear, beleza? Tem que lembrar disso. Deixa eu guardar essas maçanetas que sobraram. Eu vou... Eu acho que eu vou fechar a cozinha, mano. Vou fechar a cozinha. Vou fechá-la aqui, ó. Ou aqui. Vou fechá-la aqui. Aqui mesmo, tá bom. Cozinha não precisa também de muito espaço. É só pra armazenar comida e bebida. Tá bom. Tem que passar a gesso aqui depois também. Vamos fazer a moldura da porta. Beleza. É, ficou legal. Aqui a cozinha. Ah, não vai dar bom. Deixa eu ver um negócio aqui, mano. Mobília. Mesa grande. Seis tábuas. Ah, mas não precisa de uma mesa grande, né? Com a mesa pequena vai ficar legal aqui. Só pra gente tomar um café da manhã. Tá, eu tenho um lixo aqui. Aqui não vai ficar legal. Eu vou colocar o fogão aqui, onde tá essa janela. E a mesa aqui mesmo, né? A mesinha aqui. Com duas cadeiras. Acho que tá bom. Deixa eu pegar mais tábua lá. Uma cadeirinha aqui. Uma cadeirinha aqui. Dá pra sentar nessa cadeira? Dá. E aqui? Dá também. Beleza. Dá pra tomar um café já. Ah, eu vou colocar o fogão aqui. Beleza. O que mais, hein? Se faltar espaço, a gente pode fazer outro balcão bem aqui, ó. Mais um balcão aqui pra colocar mais comida. E se eu colocar o fogão ali e um balcão ali, ó. Também dá, né? Dá esquema. Bom. Beleza. Eu tenho que buscar o fogão primeiro pra mim ver onde é que vai ficar o resto das coisas. Aqui em cima, deixa eu ver como é que tá o andamento. Aqui eu já fechei ali também. Deixa eu ver como é que tá o andamento aqui em cima. Aqui também não tem mais muito o que fazer, não. Só se eu cercar isso aqui em cima, ó. Um cercado aqui pra não cair. Mas aqui eu não vou ficar subindo aqui, né? Só tomar cuidado pra não cair aqui, ó. Eu acho que tá bom. Vamos guardar essas madeiras aí. Porque a gente tem que fazer as portas também. Eu vou deixar aqui essas madeiras aqui, ó. Quando eu buscar mais maçaneta. Até esses pregos aqui, mano. A gente tem coisa pra fazer ainda. Vou comer alguma coisa e vou levar o gerador lá pro posto de combustível. O nosso caminhão voltou com pouca gasolina. Eu tenho que levar também mais combustível pra gente buscar os outros carros lá que eu quero. O que tem de comer aqui, mano? Toda vez que tem que cozinhar, velho, tem que contratar uma cozinheira pra mim aqui, bicho. Ah, não, mano. Eu já vou comer uma comida enlatada aqui. Como é essa lata de feijão frito aqui, velho? Ah, vem dois pedaços de feijão frito aqui. Mata dez de fome cada um. Tá bom. E a melhor parte, ele não deixa nem lata pra jogar fora. Vai matar a fome, pelo menos? Ah, é, matou a fome, né? Tá bom, vai. Vamos lá. Gerador, informações. Tá bom. É, vou ter que pegar esse aqui mesmo, cara. Tô com chave de fenda aqui? Tô com chave de fenda. Beleza, vamos lá. Vamos lá, aqui. Esse gerador aqui, pelo menos, ele é confiável. O outro lá não é, não. Força, Sandrinha. Força, garota. Vamos, 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 vamos. Eu vou levar esse gerador no colo mesmo. A gente já vai direto pra lá. Bora. Cilera. Caminhãozinho, coitado, todo detonado. Mas ele ajudou bastante aqui o começo, hein? Ih, rapaz, tem zumbi aqui, velho. Tô com o gerador no colo aqui. Não tô podendo lutar agora, não. O tanque é desse lado aqui, né? Do caminhão. Para aqui. Ah, o zumbi tá vindo, velho. Desliga, rápido. Larque esse gerador. Vai, 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 vai. Aê. Nossa, eu não trouxe nem uma arma. Tem que ser no martelo mesmo. Beleza. Ah, deixa ele aqui mesmo. Agora eu tenho que colocar combustível nele. Um galão aqui. Tô ligado que tem, beleza. Tirar um pouco de gasosa do caminhão. Aê, garoto. Agora sim. Agora a gente pode encher o tanque do caminhão de boa aqui, velho. Da outra vez que eu vim aqui, eu coloquei para encher, mas não encheu, porque o gerador parou no meio, velho. Aí eu achei que tinha enchido o tanque e saí daqui na reserva ainda. Mas ainda bem que a gasolina deu para voltar. Eu enchei os galões aqui também. Tem um galão vazio aqui, mas eu vou deixar ele vazio mesmo. E se eu precisar tirar a gasolina do caminhão também, eu tenho um galão para isso. Desliga. Esse gerador carnista aí vai ficar aí. Tranqueira, velho. Ele é útil só porque ele tem o holofote ali, a iluminação. Isso é bom nele. Talvez eu busque ele só para usar aquilo lá, o holofote dele. Mas para ele gerar energia, ele é muito ruim, mano. Tanque xerrei, fio. Agora sim. Agora a gente pode viajar de boa. Eita nóis. O caminhão ainda dá cavalo de pau, maluco. Beleza, agora é só a gente se preparar para a próxima viagem. Que vai ser matar aquele monte de zumbi lá para buscar os novos carros. Só que eu não sei nem se eu vou ter munição para isso. Mas a gente vai conseguir. Bom, galera, hoje eu vou ficando por aqui. Terminamos aqui a parte principal da obra. Fizemos aqui então a chaminé. Está tudo meio que pronto, vamos assim dizer. Só falta o acabamento agora. Algumas janelas que estão faltando. Pisos também, né? Vai dar um pouco de trabalho ainda. Mas a gente consegue. Tamo junto então, galera. Comenta aí o que vocês estão achando. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti